Hoje eu vou na sua casa e espero o portão Coração desarrumado, com um grande solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho A escolhidão da noite, em longe dos seus carimbos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E se não brilha comigo, se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Yes!